Agora é hora de conferir os números atualizados da pandemia em Guarapari, veja no boletim. Há cinco dias, Guarapari não registra mortes por coronavírus. Até o momento, 450 pessoas perderam a vida para a doença desde o início da pandemia. Por outro lado, nesta terça-feira, a cidade contabilizou 22 novos infectados. Sobre o número de curados, 18.139 pessoas venceram a doença no município.